Queridos irmãs, eu sou o pastor Tiago Santos, sou o diretor do Ministério Fiel e eu vim aqui para expressar em nome do nosso ministério a nossa gratidão às irmãs pelo apoio, pelas orações e pela participação das irmãs junto ao nosso ministério e, em especial, a Conferência Fiel Mulheres. Neste ano de 2023, tivemos uma experiência muito rica, muito abençoada, uma conferência que foi muito bem sucedida. Ouvimos os relatos das irmãs que saíram da conferência, todas dizendo que foram edificadas e abençoadas com as mensagens, com a comunhão e tudo mais. E vivemos uma situação absolutamente inédita. Ao final da nossa conferência deste ano de 2023, nós esgotamos todas as vagas para a Conferência Fiel Mulheres de 2024, já sob o título Deslumbradas aos Pés de Jesus, agendada para acontecer, de 15 a 17 de março de 2024. Esgotou. Acabou. Antes mesmo que a gente pudesse anunciar publicamente, lá na própria conferência, todas as vagas esgotaram. E isso, para a gente, é algo grato, porque nós cremos que evidencia o apreço das irmãs pela conferência, estarem juntas, pela experiência de ouvir a palavra de Deus e de ter comunhão naquele espaço da conferência, mas também produziu em nós um peso santo de preocupação, porque há muitas irmãs que desejam participar da conferência. Você que talvez está me ouvindo aí, que quer participar da conferência Fiel Mulheres, não pôde esse ano e talvez nem poderia participar no ano que vem, em razão de nós já termos esgotado as nossas vagas. Bem, por isso, nossa equipe orou, conversou, trabalhou e pensou em uma solução e nós, então, resolvemos fazer na data da semana seguinte, quer dizer, do dia 22 a 24 de março de 2024, também a conferência Fiel Mulheres deslumbradas aos Pés de Jesus. Como? Nós teremos as duas conferências e elas serão absolutamente idênticas. Nossos preletores, toda a nossa equipe, todas as pessoas envolvidas na programação da conferência concordaram em reproduzir a mesma conferência na semana seguinte, porque, assim, aquelas irmãs que desejam participar da conferência, estão numa lista de espera ou que ainda não se inscreveram, terão a oportunidade de participar da conferência Fiel Mulheres. Será a mesma. Nós teremos a mesma conferência nessas duas datas. E agora as irmãs podem, então, fazer a sua inscrição e participar da conferência Fiel Mulheres do dia 22 ao dia 24 de março. E para nós será uma enorme alegria poder atender as irmãs e as irmãs terão a oportunidade de, talvez, convidar outras pessoas à sua igreja, de chamar pessoas que ainda não participaram da conferência Fiel e terem, assim, juntas essa experiência tão rica de comunhão e de amizade e de ensino, pregação e edificação que a gente encontra nesse espaço, naquele tempo que a gente tem juntos ali. Então, eu quero te dar essa boa notícia, dizer que a Fiel vai oferecer a conferência Fiel Mulheres também nessa data, de 22 a 24 de março, e dizer que você precisa correr para fazer a sua inscrição e fazer já. Nós temos pouco tempo, eu acredito que em pouco tempo nós teremos uma demanda muito grande. Já tem mais de 500 mulheres na lista de espera para participar da conferência e também essas vagas são limitadas. Por isso, se você quer participar da conferência Fiel Mulheres, faz a sua inscrição. Nós temos o nosso site, você pode entrar aí, acessar as informações e conhecer um pouco mais também sobre os trabalhos que nós fazemos, os preitores que estarão lá, e nós queremos receber você, nós queremos ter essa oportunidade de servir você na conferência. Para nós, do Ministério Fiel, é muito edificante também, nos sentimos abençoados em poder abençoá-las com o ministério que nós oferecemos às irmãs. Então, venham, se inscrevam, participem, e se Deus quiser, nós estaremos juntos na conferência Fiel Mulheres 2024, de 15 a 17 de março de 2024 e de 22 a 24 de março de 2024. Te espero lá. Deus te abençoe.